É tão lindo morar na cidade de São Paulo Tchau São Paulo Até a próxima oportunidade Foi bom demais Chegar agora aqui né Ação do Tietê No cubo Olha o meu Ivan Zerona Norte Lá no Ceará Hoje é quarta-feira 9 de janeiro de 2013 São 14 horas e 15 minutos Com o horário de verão Tietê Estou chegando Infernal rodoviário Tietê São Paulo, Brasil Tietê Boa? Tietê Valeu São Paulo Foi bom demais Vou ficar com você São Paulo, Brasil Tietê Até a próxima Tietê Tietê Tietê